Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar Jurassic Craft. Sim, pessoal. Esse aqui, pessoal, é o cenário da série Revivendo o Cranossauro. Mas, pessoal, eu consegui novos dinossauros. E, pessoal, se vocês quiserem, assim, a nome de alguns que têm dinossauros diferentes que eles já têm, escrevam aqui embaixo nos comentários, porque vai ajudar a ter uma variedade melhor aqui de dinossauros. E não precisa ser dinossauro também, não, né? Pode ser, tipo assim, ave, pré-histórica e algumas coisas assim. E aí, pessoal, esse aqui não vai ter mais vídeos da série Revivendo o Cranossauro, mas isso é bom porque vai ter essa nova série aí com os dinossauros. Pessoal, eu coloquei nas enquetes o que vocês queriam que eu viesse para os dinossauros, para os tiranossauros. E, pessoal, o mais votado foi libertar eles. Mas, pessoal, os domésticos não vai dar para se libertar, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou soltar aqui os selvagens e vou deixar os domésticos presos. Ah, pessoal, não tenho medo dessas cobras aqui, não, porque são minhas cobras guardas, olha só. Elas são de estimação. E essa aqui é a Mel, minha cachorrinha de estimação nova. Olha só, eu tenho esse aqui, ó, braque... Estudei esse novo aqui de braqueossauro verde. Pessoal, uma mistura, assim, bagunça, que é... É a hora que tá em inglês, a hora que tá em português. Braqueossauro zague. Esse aqui é o de dinossauro. Esse dinossauro aqui eu vou jogar alguns da natureza e outros eu vou deixar assim. Ah, eu tenho esse chocobo... Eu tenho esse chocobo pré-histórico, é que esses passagens aqui, pessoal, que estão dominando o mapa, né? Tem um monte. Ah, tem também braqueossauro fora da jaula, pessoal, que também é muito comum achar esse daqui, diferentemente do T-Rex, na natureza. Então, eu já vou libertar o T-Rex aqui pra eu conseguir dormir, né? Porque esse aqui, ele me deixa dormir, não. Deixa eu pegar aqui o laço. E tá na hora de libertar o T-Rex aqui. Ah, pessoal, a série de jogando com inscritos não acabou. Bom, em breve vai vir aqui um empregado de jogando com inscritos. E, meu, vamos libertar o bicho. E o que que eu vou pôr aqui? Sei lá, por enquanto, nada, né? Vamos ver se vai... Vamos ver se eu vou conseguir achar algum novo dinossauro pra eu pôr aqui. Ai, 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 ai. Tá vindo, tá vindo. O bicho saiu. Eu colerei ele. Vem cá, pessoal, ele é totalmente seu ar, então ele pode me matar a qualquer minuto. Ai. Com duas batidas ele já me mata, tá vindo. Ai, morri. Nossa, ele tem colerada ainda. É, mas o bicho tá livre, então eu comprei a minha missão, pessoal. Ai, olha ali o bicho livre. Ai, preciso pegar os meus livros de volta. Eu só peguei dois aços, né? Ai, ele vai ficar querendo cuidar da jaula aqui. Ai, ele voltou pra jaula dele. Que isso? Bicho doido. Desculpa... Desculpa aqui, tirando o saulo, mas você não vai poder ficar na sua jaula, não. Vai ficar livre e eu vou tentar te levar pra longe daqui, tá bom? Ai. Meu que... Tá, vou precisar de alguma coisa pra tampar a jaula dele e eu vou usar isso aqui. Tá, vou precisar de alguma coisa pra tampar a jaula dele e eu vou usar isso aqui. Talvez ele não fique entrando aqui de novo. Aqui, foi. Pessoal, eu consegui aqui libertar ele. E agora eu só vou colocar os bichos de volta aqui. Eu vou colocar... Ai, ai. Que isso? Ué, a minha T-Rex... A minha T-Rex me matou, mas como assim? Ué, eu não bati nela, não. Ah, porque essa não é a minha T-Rex. Ué, porque essa não é a minha T-Rex. Ah, eu tô indo atrás de mim. E eu preciso tirar esse bichinho daqui. Ah, não, não. Estão brigando. Aí, pessoal, a natureza que tá decidindo, né? Ah, a minha T-Rex matou ele. Tá, pessoal, né? Essa natureza decidiu eliminar ele. A culpa não foi minha. Eu deixei ele livre, né? Eu deixei ele livre, né? Mas tem outros T-Rex livres pelo mundo, né? Que... E eu vou colocar outros em breve. Mas, enfim. Eu vou colocar os chocobos aqui. E, pessoal, olha o que eu fiz pra eles. Eu fiz um ninho muito legal. E no próximo episódio... É... Eu vou pegar uns da natureza. Porque as pessoas estão dormindo no mapa aqui. E eu vou colocar esses brachiosauros ali. Eu vou colocar esses brachiosauros aqui no cercado. E agora eu achei um jeito de entrar dentro. Mas, primeiro, eu vou dormir. Porque... É, finalmente eu vou conseguir dormir, né? Porque agora que aquele T-Rex, infelizmente, não existe mais, né? Ai... Vamos dormir aqui. E... Vambora. Agora deixa eu colocar os meus brachiosauros na jaula. Porque... Já tem vários salvagens aqui. Eu só não achei esse daqui, ó. Esse diferente aqui. Eita! Gente, ele tá bugado! O Adam tá bugado! O pessoal, o que que sabe o nome desse brachiosauro aqui que era pra ele ser totalmente marrom, mas ele tá bugado? Ser bicho bugado, gente. É, o bicho bugado. Aqui tá aberto, pessoal, porque eles não conseguem passar, tá? Vou colocar aqui. E tem bastante espaço aqui pra pouco brachiosauro, pessoal. É, porque eles são bem grandes, né? Então, é até que bom. Eles têm bastante espaço. Olha isso, gente. Que legal! O nosso parque... Eu não vou chamar de parque, né? Eu vou chamar de laboratório, mas talvez em breve a gente tenha um parque dos dinossauros, pessoal. O que que vocês acham? É, eu acho que é muito legal. Vou deixar esse bicho bugado aqui, livre. Ele é o único livre da espécie. Por enquanto, né? Gente, cadê minhas cobras? Será que elas morreram? Minhas cobras sumiram. Eu acho que elas morreram, gente. Infelizmente, elas devem ter morrido, né? Não sei porquê, porque elas estavam vivas até a noite anterior, né? Aqui... É. Mas, então, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Ah! Eu queria mostrar uma coisa. Pessoal, olha só. Eu tô com essa esquina aqui, pessoal, de dinossauro, sim. Atrás dela também tem um transatário de dinossauro pra combinar aqui, né? Com o nosso novo parque, né? Agora eu vou chamar de parque e isso aqui de laboratório, né? Mas, então, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal. E, pessoal, pra encerrar aqui, eu vou domar um chocobo. Porque, pessoal, é possível domar um chocobo, é possível até subir em cima do chocobo. Mas... É... Aí tem que colocar a cela só. Aí não é muito legal, não. Deixa eu domar aqui. Eu acho que o filhote não é muito possível, não. Tem que ser adulto, né? É, tem que ser o chocobo adulto. Deixa eu procurar aqui um chocobo adulto. Não tem mais filhote do que adulto aqui, né? Porque o chocobo exprocria, né? Aí tem um monte de filhote. E os chocobos são... Aqui, vou domar o chocobo. Ou tentar, pelo menos, porque... Ai, gente, não é com... Ai, ai, ai. O que que eu fiz? Eu pude se estiver aqui perto do laboratório. É... O chocobo, gente, eles comem cenoura, que nem porco. Aí eu preciso de 10 cenoura pra ele predomar. Eu vou pegar aqui uma cenoura. E vou domar, ó... Uma, não, né? E vou domar os chocobos. Agora eles vieram, né? Ó, cresce, 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 domar. Domei? Não. Precisa de mais cenoura, pessoal. Ae, agora eu consigo fazer ele sentar e ficar parado. Mas, então, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica em gostei, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau!